Uma jovem sofreu um grave acidente durante a madrugada em São José dos Pinhais. A gente já está vendo aí as imagens. Com o impacto da batida, ela foi ejatada do carro, mas por sorte teve apenas ferimentos leves. O acidente foi por volta da meia-noite. A jovem motorista seguia pela rua Rui Barbosa, sentido aeroporto, quando perdeu o controle do veículo e capotou. Logo depois de passar ali pelo viaduto da Avenida das Torres, né? Hoje, Avenida Comendador Franco, a gente quase nem fala mais Avenida das Torres, em função de que as torres foram retiradas ali daquele local. A jovem ficou ferida, precisou de atendimento, mas de acordo com as informações ali, apesar do carro ter ficado completamente destruído, ela teve apenas ferimentos leves. O carro, dá pra ver aí na imagem, destruição total. De acordo com testemunhas que passavam por ali, conversaram com os socorristas, ela chegou a ser ejatada, mas saiu caminhando, andando mesmo, conversando com as pessoas. Disse que alguns momentos antes até teria discutido com o motorista, muito provavelmente até por conta dessa situação. Talvez ela tenha exagerado um pouquinho na velocidade, isso não está confirmado, e acabou se perdendo, então, ali logo depois de passar o viaduto da Avenida das Torres, trafegando pela Rui Barbosa.